Não é porque eu seja torcedor do Vila Nova e esteja recebendo gozações até hoje. Mas tendo como base os simbolismos, digo que a vitória do Atlético por 3x1 foi covardia. Mesmo sendo um tigre, lutar contra o dragão não dá. Os jogadores do Atlético chegaram ao campo soltando fogo pelas ventas e não adiantou rugir. Brincadeiras à parte, ganhou quem jogou o melhor futebol. Podia ser o contrário, mas como disse um amigo, não foi e fim de papo. O olho no olho. Resta parabenizar o Atlético pela excelente campanha na certeza de que nome não ganha campeonato. Time, além de grande massa de torcedores, precisa de excelente administração. O jogo também é decidido pelo que se realiza fora do gramado. Eis a lição.